Com a situação atual do planeta, ficar preso em uma estação espacial pode parecer uma boa ideia, mas apesar dos astronautas estarem a salvo da pandemia, eles também estão longe de qualquer ajuda médica. E isso pode ser desastroso se houver uma emergência. Então o que eles fazem se realmente tiver uma? No começo de 2020, um paper foi publicado contando sobre um caso de um coágulo que se formou na jugular de um astronauta durante uma missão de seis meses na Estação Espacial Internacional. O coágulo foi descoberto por acidente por conta de um ultrassom feito no pescoço para um estudo sobre como os fluidos corporais se comportam em microgravidade. A identidade dessa pessoa foi mantida em segredo, assim como o período em que isso aconteceu por questões de privacidade. Depois da suspeita, um novo ultrassom foi feito com o acompanhamento de médicos aqui na Terra, e o diagnóstico foi confirmado. Uma trombose venosa. Um coágulo desse tipo pode se soltar e caminhar para outras partes do corpo, como os pulmões ou até o cérebro, e isso pode ser fatal. Retirar o astronauta da estação para tratar ele na Terra não era uma opção, já que a reentrada na atmosfera é bastante agitada e isso poderia desalojar o coágulo e fazer ele para outras partes do corpo, justamente o que eles queriam evitar. A única opção restante era tratar ele à distância com os medicamentos disponíveis no limitado estoque da estação. Os médicos fizeram os cálculos e racionaram o medicamento por um período de 40 dias até a próxima missão de reabastecimento chegar. Durante um período de tratamento total de mais ou menos 90 dias, o coágulo foi reanalisado várias vezes com outros exames de ultrassom que constataram que ele tinha diminuído. Quatro dias antes da viagem de volta para a Terra, o astronauta acessou a dose de anticoagulante que ele estava tomando, já que ao fazer o sangue ficar menos espesso, esse medicamento também aumenta o risco de hemorragia em caso de um ferimento, um risco pequeno, mas bastante presente durante a reentrada na atmosfera. Tudo correu bem e o astronauta não teve mais problemas depois do pouso, mas se não fosse pela coincidência gerada pelo estudo sobre fluidos corporais, a história poderia ter sido bem diferente. Alguém morrendo na ISS seria um caso sem precedentes e algo que obviamente nenhuma das agências espaciais quer. Por isso há tanto foco na prevenção. Os astronautas passam por um check-up rigoroso antes de poderem ir para a estação. Emergências médicas ou até falhas de componentes vitais para o funcionamento da estação podem levar ao evacuamento dos tripulantes. Se algo assim acontecer, os astronautas podem ocupar os seus assentos nas naves Soyuz estacionadas e iniciar o procedimento de reentrada em poucos minutos. As naves Soyuz são, não por muito tempo, os únicos veículos capazes de levar pessoas até a estação espacial. O início da operação tripulada da Crew Dragon da SpaceX vai aumentar a disponibilidade de assentos e talvez até aumentar a média de ocupação da estação. Mas voltando ao assunto. Uma hemorragia é uma emergência médica bastante preocupante no espaço. E não há registro de casos assim durante missões espaciais. O design dos veículos, dos equipamentos e dos procedimentos utilizados faz com que isso seja bastante improvável, mas não impossível. Se um astronauta perder sangue suficiente para precisar de uma transfusão no espaço, não vai haver um banco de sangue para suprir essa necessidade. Uma das soluções propostas por um paper publicado em 2019 seria usar os bancos de sangue ambulantes, que seria basicamente retirar o sangue de uma pessoa e logo em seguida já realizar a transfusão. Por mais pioneiro que pareça, esse tipo de técnica já é usada em algumas situações. Os cruzeiros da Royal Caribbean, por exemplo, possuem kit de transfusão em seus navios e já salvaram a vida de dezenas de pessoas que precisaram de tratamento durante viagens e não podiam esperar chegar na costa para receber alguma ajuda médica. Colocar bancos de sangue em todos os navios da frota não seria nada viável. Essa técnica também tem bastante valor para regiões remotas, de baixa densidade populacional e com pouca infraestrutura, que no caso de uma emergência podem contar com a ajuda de pessoas que já são doadoras de sangue e que já foram testadas para doenças infectocontagiosas. Os bancos de sangue ambulantes podem ser uma das muitas soluções que a gente vai precisar usar para as missões espaciais mais longas. A tripulação dessas missões pode ser formada não só pelas capacidades individuais de cada astronauta, mas também pelo seu tipo sanguíneo. Uma nave a caminho de Marte, por exemplo, pode compor a sua tripulação com alguns doadores universais, grupos sanguíneos pareados ou com só um tipo sanguíneo. Apesar de serem possíveis, as infusões de sangue ou de medicamentos em microgravidade podem ser bastante problemáticas já que aumentam a chance de embolia, caso gases fiquem presos nos líquidos durante o procedimento. Cirurgias também são muito mais difíceis no espaço. A drenagem de sangue e uma cavidade aberta é muito dificultada e mesmo os procedimentos mais simples feitos aqui na Terra podem se tornar um pesadelo no espaço. Por conta da tensão superficial, o sangue se acumula em forma de domo e com a ação dos instrumentos cirúrgicos pode soltar várias partículas e gotículas que voam pela cabine e são um grande risco biológico. Ainda há muita coisa inexplorada no campo da medicina no espaço e muito progresso precisa ser feito para garantir mais segurança para as missões que vão além da nossa vizinhança. À medida que formos colonizar Marte, colocar bases na Lua e explorar cada vez mais o nosso sistema solar, a possibilidade de morte no espaço vai ser cada vez mais alta. Não tem como a gente empacotar todos os remédios e tratamentos do mundo em uma nave a caminho de Marte, por exemplo. Não vai ter espaço suficiente para isso. Não haverá viagem de volta para a Terra de apenas algumas horas caso haja uma emergência, nem ao menos a pronta comunicação com o centro de controle da missão, já que a distância entre os dois planetas faz com que isso seja impossível. Os astronautas vão ter que se virar sozinhos. Em julho de 69, o presidente Nixon tinha um discurso preparado por William Sapphire caso os astronautas não conseguissem voltar para a Terra após o pouso na Lua. O destino decidiu que os homens que foram à Lua para explorar o espaço em paz, ficarão na Lua para descansar em paz. Estes bravos homens, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança para o seu resgate. Mas também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício. Em sua exploração, eles fizeram o mundo todo se sentir um só. Em seu sacrifício, eles amarraram mais firmemente a irmandade dos seres humanos. Nos dias antigos, pessoas olharam para as estrelas e enxergaram seus heróis nas constelações. Nos tempos modernos, nós fazemos o mesmo. Mas os nossos heróis são homens épicos, de carne e osso. Ser os humanos que olharem para a Lua nas noites que ainda virão, saberão que é um canto de outro mundo que será sempre humanidade. O texto descoberto pelo historiador James Mann em 1999 entrou para a lista de grandes discursos que felizmente nunca precisaram ser feitos. Conquistamos muito nos mais de 50 anos de exploração espacial, mas ainda não deixamos nossa vizinhança. Não estivemos mais do que alguns dias longe do nosso planeta natal. A estação espacial é ocupada de forma contínua desde outubro de 2001. São quase 20 anos de operação tripulada contínua, o que nos deu muita experiência para darmos os próximos passos e um dos mais importantes é determinar e aceitar quais riscos a gente vai correr. O que é isso? Amém.